Excelentíssimo senhor presidente do Senado Federal e primeiro signatário da presente homenagem, Excelentíssimo senhor senador José Sarney. Ministra de Estado de Cultura, a Excelentíssima senhora Ana de Holanda. Senhor presidente da Fundação da Biblioteca Nacional, senhor Galeno Amorim. Diretor-geral da Fundação Biblioteca Nacional, senhora Mônica Rizzo. Diretora da Biblioteca do Senado Federal, a senhora Simone Bastos Vieira. Diretora da Biblioteca da Universidade de Brasília, a senhora Neide Aparecida Gomes, representando o reitor da UNB. De mais autoridades, faço questão de citar aqui a presidente da Associação dos Bibliotecários do Distrito Federal, a senhora Isa Antunes Araújo. A diretora-geral do Senado Federal, senhora Doris Marise Romales Peixoto. Diretora da Biblioteca da Câmara dos Deputados, senhora Patrícia Milani. Diretor, diretora-vice-presidente da imprensa oficial, senhora Maria Feliza Moreno Galego. Diretora da Biblioteca Demonstrativa de Brasília, senhora Maria da Conceição Moreira Salles. Gerente de Projetos, representando a Organização dos Estados Americanos, OEA, a senhora Thelma Teixeira. Representando a presidente da Câmara do Livro, senhora Luciana Beckford. Senhoras e senhores e membros diplomáticos, senhoras e senhores e membros da Fundação da Biblioteca Nacional. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores. A pergunta sempre cabe quando, neste país, celebramos o aniversário de uma de nossas mais antigas instituições. Vemo-nos diante da questão insuperável, do abismo do tempo, a afrontar o nosso hábito de não levar em conta a história, nossa preguiça e nos entendermos como seres no tempo. Pois bem, senhor presidente e senadores da Sarney, a pergunta é a seguinte. Quantas instituições brasileiras podem, em nossos dias, comemorar seu aniversário de 200 anos? A Biblioteca Nacional é uma dessas pouquíssimas organizações de cunho nacional e público. É nosso dever não permitir que a data passe em branco. A Biblioteca Nacional nasceu antes do próprio Brasil. De fato, surgiu em consequência dos eventos que trouxeram a Corte Real Portuguesa ao continente americano em 1808. Dom João VI, ao se mudar para a colônia, trouxe consigo, entre outros bens da coroa, a Real Biblioteca Coleção que se iniciara após a perda da livraria real, consumida no incêndio que sucedeu ao grande terremoto de 1755. Mesmo relativamente nova, a coleção contava com cerca de 60 mil itens, entre livros, manuscritos, mapas, estampas, moedas e medalhas. Depois de permanecer há algum tempo, em uma das salas do Hospital do Convento da Ordem Terceira do Carmo, um decreto do princípio regente determinou que, no local da antiga catacumba, dos religiosos se elegisse o prédio para acomodar a Real Biblioteca e os instrumentos de física e matemática. A data desse decreto, 29 de outubro de 1810. É considerada a da fundação da Biblioteca Nacional. É verdade que, ao retornar a Portugal em 1821, Dom João carregou de volta boa parte dos manuscritos do acervo. Entretanto, após a proclamação de independência, a Convenção Adicional ao Tratado de Paz e Amizade Celebrado entre Brasil e Portugal, em 29 de agosto de 1825, regulou a aquisição da Biblioteca Real pelo Brasil. Por muito tempo, parte da administração direta, Sob diversos ministérios, a Biblioteca Nacional passou, em 1981, a integrar, juntamente com o Instituto Nacional do Livro, a Fundação Nacional Proleitura, em 1990, a Biblioteca Nacional, com sua biblioteca, subordinados a Euclides da Cunha do Rio, de janeiro, e o Instituto Nacional do Livro, com sua biblioteca. Demonstrativa de Brasília passar a constituir a Fundação Biblioteca Nacional. A FBN é responsável no país pela coordenação e incentivo ao uso do sistema internacional de numeração de livros e pela atribuição de códigos às editoras e às publicações nacionais para efeito de divulgação e comercialização. É também a depositária legal de um exemplar de tudo o que se publica no Brasil pela Lei nº 10.994, de 14 de dezembro de 2004. Desse modo, a Biblioteca Nacional assegura o registro e a guarda da produção intelectual nacional, controlando também a elaboração e a divulgação da bibliografia tem ainda papel de relevo na defesa e na preservação da língua e da cultura nacional.